E eu vou começar agora o desafio. Juliana, você tá preparada? Não. Blade, tá preparado? Hooks, tá preparado? Ó, antes de começar o concurso da melhor Beyoncé que você nunca viu, aliás, olha só quem está no nosso corpo de jurados aqui também. Uma salva de palmas pra MC Ludmilla! Maravilhosa! Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Mais uma vez, dá um beijo aqui. É um prazer, meu. Daqui a pouco você vai cantar, daqui a pouco a gente vai falar, só que agora eu tenho que botar esses malucos pra dançar aqui agora. Você está pronto para o desafio? Sim. Sim. Isso vai ser fácil. Estamos sempre prontos. Pra arrebentar. Você acha que vai ser fácil? Realmente? Vamos lá. Vamos começar com você, Bladeão. Vamos começar com o Blade. Segura, Blade, não tira a toalha. Você está empolgado que os Leetwins estão aqui? Sopaleiros, meu. Mexe o mamar pra eles. É, olha. Ele tem grandes boobas. Você está empolado, velho. Agora vai. Os caras são bons. Os caras são bons. O diafim vai começar agora. O Blade vai dançar um ritmo que os Leetwins não conhecem, um ritmo brasileiro. Primeiro eles vão ver e depois eles vão ter que dançar. Vai, Bladeola. É um desafio do Blade. Vai, Blade. Você está empolgado que os Leetwins não conhecem. Ele conhece. Olha isso. Os caras são muito bons. Eles vêm de uma família de nove irmãos. Dos nove, oito trabalham com dança. Repara que eles usam a calça do lado errado. Eles usam a calça com a... Como é que fala? Com a parte da bunda na frente. Eles falaram que isso foi um dos irmãos mais velhos. Mais velhos que obrigou eles a usar a roupa assim e eles ficaram usando assim pra sempre. Uma salva de palmas. Vocês conheciam isso? Vocês conhecem essa música? Não, não, não. Eu nunca escutei essa música. Eu já tinha ouvido falar dessa música. Você já tinha escutado essa música? Tchan, 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 tchan. Vou ouvir. Tchan, 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 tchan. Já conheci o tchan, 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 tchan. Então, em homenagem ao tchan, eu quero vocês a dizer. Sabe de nada, inocente. 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 Vocês vão conhecer a Fera. Esse é o Skinny Hulk. É o Hulk Magrelo. Ele perguntou se você tá bravo. Ele é angry. Você vai dançar? Você gosta do Le Twins? Você já conhecia? Que mentira. Eu não conhecia nada. O Hulk não conhece. Vocês preenem atenção, porque ele dança. Eu vou explicar pra eles o que o Hulk vai dançar. Ele vai dançar sua própria música. Ele tem uma música. É realmente? É um hit. Hulk? Sim, ele é famoso. É o Hulk. Ele é famoso. É, ele é famoso aqui no Brasil. Ele tem uma música dele, que os Amarinos fizeram. Agora ele é maluco com a própria música. Tá preparado, Rupinho? Daqui a pouco, sabe quem vai entrar aqui no palco do Legendários? Olha ali, ele já tá pronto pra entrar. Naldo, daqui a pouco. Meu parceiro daqui a pouco entra aqui na dança. Vocês estão prontos? Então ele vai começar e depois vocês vão se juntar. Ele começa, vocês entram. 3, 2, 1. Vai, Hulk Magreza. Bota essa magreza pra dançar. No passinho, no passinho no Hulk Magrelo. No passinho, no passinho, no passinho no Hulk Magrelo. No passinho, no passinho, no passinho no Hulk Magrelo. This is the Regina Punk. You guys know. No passinho, no passinho no Hulk Magrelo. Começam de feio, de uma fome com feio, tão elevado. Eles deixam muito melhor que o Hulk. É muito fácil pra eles. No passinho, no passinho no Hulk Magrelo. You guys can improvise. No passinho no Hulk Magrelo. Pézinho pra frente, pésinho pra frente, pésinho pra frente. Pézinho pra frente, pésinho pra frente. Eles vão que vão, gente. É assim que se faz. Pézinho no Hulk Magrelo. Tem noção que esses caras são bons? Já deixou o Hulk no chinelo, já. Tadinho do Hulk, ele nem sabe a dança dele. Já tomaram a frente, já. Já tomaram a frente. Humilhar é o Hulk. Pézinho no Hulk Magrelo. Todo mundo rodando. Vai, vai, vai. Rodando, 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 rodando. Uma salva de palmas para o twist. Você acha que ele pode dançar com a Beyoncé? Acho que ele pode dançar com a Beyoncé. Você dançaria com ele? Perguntou se você dançaria com ele. Dançaria com ele? Não. A Ludmilla começou lá atrás como MC Beyoncé. Ok, então vamos lá. É o seguinte, Juju Salimene. Eu. Chegou a sua vez. Yes. You know? Eu vou ter que apresentar. Juju. She's the queen of the drums. Ela também é uma diva. Eu nem sabia disso. Every school has their queen. Eu não sei. E aí, ela é uma das regras mais difíceis. Ela vai, tipo, naked com a... Sim, com a painted body. Painted body. Eu estou explicando para eles que a Juju vai na rua lá do carnaval, peladona, com as coisas pintadas, e ela é rainha do carnaval. Então, agora eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês... Doin' the samba. Caindo no samba. Eles já dançaram o axé do Blade, o funk do Hulk, e agora é o samba da Juliana. Uh-oh. Samba, Juliana. Samba? E aí, vai. Eles vão chegando quietinho. Oh, cumpriu! Tô chamando melhor que eu, melhor que qualquer um, né? Eu saquei, mandei bem. Ih, agora vocês são um par, hein? Eu tenho que ser sincero, as minhas calças atrapalharam, se eu não tivesse com a calça certa, eu ia arrebentar. Ele falou que a calça atrapalhou, se ele tivesse com a calça boa, ele ia sambar muito, mas eu sei nem de salto tá, não é verdade? Tá sambando de naicão, é difícil também, né? Pois é, bem difícil. Vocês fizeram muito bem, vocês arrebentaram, uma salva de palmas. Leto, eles ficaram tontos com as curvas de pequena Juliana Sarilomba. Mas agora, gente, esses moços aqui não sabem o que vai acontecer. Eles estão entendendo o que eu tô falando e eu vou falar uma coisa pra vocês, eles vão ter que rebolar. Porque eu vou entrar nesse desafio, eu vou entrar no desafio da dança. Tá brincando. Vocês estão tudo felizes, vocês acham que eu vou dançar, né? Não é isso, não é isso. Vai dançar? Não é a melhor possibilidade disso. Eu chamei uns amigos que fazem a coreografia mais insana, mais maluca que eu já vi na minha vida, gente. Presta atenção você aí de casa, que não dá pra piscar. Se você piscar, você vai perder alguma coisa muito louca. Eu quero ver se vocês podem lidar com eles, ok? Eu falei, eu quero ver se eles vão aguentar esse desafio que eu vou trazer agora. Eu vou trazer uns amigos meus aqui. Aliás, o primeiro programa de TV que eles fizeram foi o nosso, foi aqui o Legendários. E desde então eles não param de crescer. São mais de 4 milhões de visualizações na internet. Um dos novos fenômenos da internet. No Legendários MC2K! E ela é o Legendário! Eu gosto dessa mulata que rebola o bumbum. Gosto, gosto dessa morena que rebola o bumbum. Gosto dessa loirinha que rebola o bumbum. Go! 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 MC2K com Le Twins, os bailarinos da Beyoncé. Pra mulher deixar o bumbum. Presta atenção, pessoal de casa. Que isso aqui, você não vai ver nada melhor que isso. Opa, ela já saiu de ouvir o bumbum. Direto! Eu falo pra MC2K. Se eu não dar assim, eu faço zirig-dum. 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 Ah! Legendário! Ih, Balane! Gosto dessa mulata que rebola o bumbum. Eita! Isso é batalha! Gosto, gosto dessa morena que rebola o bumbum. Mãozinha pro alto em geral e faz arregar o gol Letoins caindo na mesa aqui no Legenários Os caras tão olhando todos os desafios Rebola a bundinha pra lá e pra cá Joga pra cima e faz ziriquim Ele vai, ele vai, ele vai É um maluco lá no palo, gente Parecia a cobra Meu Deus É uma gatilha louca Uma salva de palmas Letoins caindo na mesa Bem-vindo de volta, meu parceiro Molecão, você cada dia é mais louco Você é muito louco, tá com o cabelo do Hulk Esse cara é louco, esse é maluco, hein Agora vem cá Teve uma coisa que ele fez que nenhum dos dois gêmeos fizeram Deu ação que ele fez que vocês não fizeram Deixa o que eu vou fazer 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 Eu quero ver fazer Vamos ver se ele sabe o que eu tô falando É o chapéu de ponta cabeça Olha, olha Ai, 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 ai Eu quero ver o que eu vou fazer Deixa o que eu vou fazer Deixa o que eu vou fazer Não, isso é algo Eu tenho você Você pode fazer isso? Não, não, não É o seguinte Eu consigo Só que eu não quero fazer Você consegue, mas não quer Isso é louco Isso é louco Isso é louco Isso é louco Eu vou fazer Blade, vamos fazer Você vai fazer? Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou mostrar vocês Eu vou mostrar vocês Hey, Beyoncé Look at me Beyoncé Beyoncé, olha eu aqui O que eu vou fazer Meu barilho é sensível Oh, 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 oh Essa eu quero ver Essa eu quero ver Pra mulher deixar o bumbum Puxa as carrasca Vai Rebala pro dinheiro pra lá e pra cá Joga pra cima pra fazer rig-bum Oi, ei, ei Rebala pro dinheiro pra me se gostar Eu vou fazer rig-bum Vai, barilho, rig-bum Rig-bum What? Eu vou fazer Eu simplesmente não quero fazer Dê o C.O., C.O. Eu ganhei o 5 Eu ganhei o 5 Moral, moral, moral Ó Toda Trame, 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 treme, trame, 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 trame... É a bunda viva Ai Só uma bundinha Mexe, ó Prrrrr Prrrrr Prrr Prrrr 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 Mas ele mexe rápido demais essa bunda, rapaz Uma salva de palmas, prêmios em 10K Tá em casa, meu parceiro Sucesso sempre